Meus amores, nós estamos agora gravando a segunda temporada do Chakra. Você lembra, né? A gente tem uma visão de Chakra, que ele não tá solto por aí, ele é parte do nosso psiquismo. Ai, que coisa estranha! Não, tem nada estranho. Imagina assim, você tem lá a fonte da vida, você tem a mente e você tem o ser. Então, faz assim, tem a fonte da vida, você tem o psiquismo, troca a mente por psiquismo, você tem o psiquismo e você tem o ser. Tudo que a vida nos envia, passa pelo nosso psiquismo. E o Chakra? Ah, tem uma visão desse psiquismo, ele não tá no corpo, no corpo estão os nossos plexos, né? Que são nervosos. E o Chakra, parecida, não tá aqui no corpo? Não, não tá, ele tá no nosso psiquismo. Ele sofre interferência das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas irritabilidades. Ele fica entupido. Quando nós perdemos controle! Vamos falar de Chakra Cardíaco. O seu tá funcionando perfeitamente. É só umas informaçõeszinhas, sim. Depois nós vamos falar do laríngeo, nós vamos falar um bocadinho de cada um deles. Então, a gente vai falar um pouquinho do frontal e um pouquinho da nossa ligação do alto no coronário. Na sequência daquilo que você já viu, que a gente falou anteriormente. Eu fico aguardando você. E depois que você assistir toda a série, você fala se pra você foi útil, você explica como é que chegou pra você. Porque quando você tá aqui na minha frente, e eu falo, você me olha, e você faz que sim, que não, e você explica, e você pergunta, eu posso saber. Se você não me der retorno, eu fiquei falando sozinha com as câmeras. Não gosto de conversar com a câmera, gosto de conversar com você. Me dê um retorno, tá? Até lá. Tchau.